Eu quero, antes, fazer uma fala para a gente tentar fazer um ritual meio próximo do que a gente tem acostumado a fazer. Primeiro, agradecer a disponibilidade de todos. Eu estou vendo a carinha de muitos aqui muito apreensivos, e todos nós estamos, porque, de fato, quando iniciou todo esse processo de pandemia, nós não sabíamos as consequências que isso ia causar no nosso a forma de agir, de trabalhar, de se relacionar. Crecia que era tudo muito passageiro, mas veio e criou um certo ninho e está ficando. E, diante disso, e toda a história diz isso, que nós chegamos onde nós chegamos, no topo da pirâmide, como ser humano, é porque nós conseguimos nos adaptar. Então, agora é um momento de nos preparar para essa mudança. Então, hoje é a primeira reunião que nós temos em videoconferência, onde nós vamos começar a fazer esse trabalho, tentar ser sintético e tentar ir direto ao foco dos problemas, né? Para que a gente possa, da melhor forma possível, conseguir obter resultados. Porque não é porque nós estamos nas nossas casas e nós vamos lavar as mãos e esperar que tudo volte ao normal. Porque quando que vai voltar? Que dia que é esse? Nós temos que avançar, né? Navegar é preciso, como diz o poeta. Então, nós precisamos fazer as ações continuarem e dentro dessa perspectiva, né? Nós temos essa oportunidade de podermos estar conectados via online. Se não houvesse isso, se fosse há 20 anos atrás, nós teríamos dificuldade de fazer as ações, talvez por carta ou enfim. Mas dá para fazer muita coisa, né? Nós temos condições de fazer muita coisa, vários encaminhamentos e procurar estabelecer essas conexões também com a ponta. Porque não adianta ficar só entre nós que estamos aqui conectados e a nossa conexão com quem está lá fora. Nós temos que manter as nossas conexões para que a gente saiba o que está acontecendo. Não criar uma bolha, né? Mas sim criar um momento, uma rede de troca de informações, ideias e encaminhamentos. Se hoje nós temos uma pauta, que primeiro eu quero aqui, depois eu acho que primeiro, Betel, você poderia falar a lista de presença? Nós temos a Famaçu, Juliano, Aguiar Bastos, Fiocruz, Ana Tereza Gomes, o FMS, professor Antônio Pancássio, CEINFRA, o senhor Paulo Celso, defesa da Escola Técnica do SUS, a senhora Bianca Bernabélli, defesa civil, o coronel João Alves Calisto, a OAB, doutor Kleber Tejada, e o IFMS, Suelen Oliveira Paniago, o Pindraxi, a Sílvia Regina, o IFMS, o senhor Leonildo Costa Martins, o FGD, o Bruno Amaral Cristina. Acho que falei todo mundo, né? Faltou o Emosu. Ah, sim, o Emosu, que é a palestrante, né? E o LACEN também, né? Faltou a SED também. LACEN também, ok. E a SED também. Ah, é mesmo? A Daíra. O CDB. SED. Aúda. Mais alguém? O CDB, SEMACO, ECA. O CDB, professora Antônia. Isso. Ok. Acho que agora está todo mundo, então? Sejam todos bem-vindos. Começo com as boas notícias. A nossa emenda parlamentar de R$ 40 mil para aquisição de uniformes dos agentes comunitários saíram na semana passada. A Sílvia está caminhando ali. Já recebeu a notícia, Sílvia? Não? Acordei. Você falou que era com você agora. A nossa parte foi feita. está encaminhada lá para a prefeitura. Isso é igual milho dentro de garrafa. Agora o seu objetivo é quebrar essa garrafa para pegar o milho. Eu quero aqui já passar o vídeo, né, Messias? A gente já podia adiantar? É só o informe, deputado, porque a gente passou para todo mundo, mas... É? É um informe? É só o informe. Da construção, como foi feito, né? Tá, você quer falar, Messias? Não, pode falar, Éthel. Então, durante esse período aí, rapidinho, nós vimos que estava aumentando muito o número de casos, né, de dengue no estado e ficamos preocupados. E aí, diante da questão da pandemia, um dos primeiros momentos que teve mais o recesso, né, o pessoal ficou mais em casa, nós conversamos com algumas pessoas da frente e construímos em conjunto um vídeo, várias pessoas da frente participaram, né, que foi o vídeo que eu mandei para vocês. Não sei se vou tirar aqui um pouquinho. E foi construído, então, em conjunto, vários membros da frente participaram, dando seus depoimentos, a gente fez um apanhado disso e montamos um videozinho que seria uma campanha de prevenção, aproveitando essa questão do pessoal estar mais em casa, das crianças não estar tendo aula, né, para que cada um desse uma vistoria no seu quintal, fizesse lá a sua tarefa de casa. E esse vídeo a gente lançou, botamos, né, no e-mail, mandamos para todo mundo. E para só, assim, reforçar a importância de estarem divulgando ele e repassando a cada poucos dias, porque as pessoas esquecem, né, às vezes até vê o vídeo e vai lá e faz, depois esquece. Então, quanto mais a gente divulgar, mais repassar ele, acho que mais resultado a gente pode ter a partir disso. Nós estamos buscando passar informações via rádio. Eu acho que um trabalho que a gente pode fazer é marcar uma vez por semana, aqueles que tiverem essa vontade, tem muitas rádios comunitárias. E as rádios comunitárias, elas não têm uma equipe de reportagem. Ela fica replicando fake news muitas vezes, replicando informações que não têm muito a ver. Então, cada um aqui que representa uma entidade pode usar esse meio de comunicação. As rádios comunitárias, mais do que nunca, elas têm um papel fundamental na divulgação de informações que podem salvar vidas. Porque, às vezes, a gente acha que fala uma vez no rádio, lança um vídeo que isso vai conscientizar alguém. Não vai. Isso é 0,0% da população que vai se despertar para essa conscientização. Então, dentro disso, nós que estamos em casa, ligar para uma rádio comunitária. Eu quero, Hector, que você possa pegar com o Henrique o número das rádios comunitárias e colocar no grupo. Porque cada um pode usar a sua liderança dentro das entidades e falar. Todo mundo tem algo a dizer. E a gente falar sobre essa prevenção. Falar em relação aos cuidados com a dengue. Mas um grande problema é a automedicação. Por quê? Quais remédios você sente uma febre? Se você vai tomar um Tilenol, o Tilenol é contraindicado a dengue. E se for dengue? E eu não ouvi ninguém falar isso até agora. Quais são os remédios que podem... Nós vamos falar o seguinte. Ah, você que está com febre, espere outros sintomas ou para poder ir até o hospital e etc. Mas ele vai se automedicar. Ele não vai ficar com febre. Se ele for se automedicar, qual remédio ele vai tomar? Então, tudo isso, nós precisávamos ter bem claro esse encaminhamento. Onde nós podemos falar. Mesmo não sendo da área, mas ir falar sobre a nossa área. E essas rádios, elas têm uma abrangência de um bairro. Então, de repente, ter alguma ação naquele bairro ou tal. Você já sabe que é naquele bairro. Como que a pessoa faz para coletar sangue? Que é outro tema importante que a gente vai discutir aqui. Então, a informação... Nós temos a missão de agora colocar a nossa liderança em prol das pessoas. Todos nós estamos liderando ou representando uma entidade. E nós precisamos colocar a cara perante a sociedade para dar algumas recomendações. Então, seguindo, já passo a palavra aqui. O professor Bruno, que vai falar sobre o projeto de distribuição de álcool gel e informações sobre a prevenção das arboviroses. Bom dia a todos. Como o deputado falou, eu sou o professor Bruno da UFGD. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bruno? Bruno? Então, pessoal, com licença, todo mundo poderia desativar o mute, né? O som, né? Senão fica ruim. E só ouvir o Bruno para não dar interferência. Daí depois... Isso. Daí ouve o Bruno e daí depois ouve só o deputado. E quando cada um for falar, aí você desativa. Porque daí vocês só ouvem. Porque senão fica dando interferência de todo mundo. Então tá. Vamos lá. Então, é como o deputado falou, né? Eu sou o professor Bruno lá da UFGD. E vou dar uma prévia, só um informativo sobre a ação que nós estamos realizando aqui na instituição. Então, nós, juntamente com a gente parlamentar, nós submetemos um projeto, um edital específico aqui da universidade, para ações relacionadas ao Covid-19, né? E nós verificamos que nós tivemos esse grande surto, né? Tipo, em casos de banho, que nós gostaríamos de unir uma coisa a outra. Então, no edital, a gente solicitou, né? Essa ação de distribuir produtos de limpeza para comunidades carentes de álcool dourados. No primeiro momento, nós aprovamos a distribuição de 400 kits desinfiltrantes, que vão ser kits compostos de detergente e água sanitária. A princípio, nós iríamos distribuir álcool, mas devido à grande problemática desse álcool 70, em termos de combustão e uso mesmo, ainda mais nessas comunidades carentes, a gente optou por não distribuir o álcool e sim apenas a água sanitária, o detergente e a mata para essas famílias carentes. A princípio, o primeiro edital, a gente aprovou 400, o envio de 400 kits que serão realizados agora, no início do próximo mês, e já prometemos uma nova proposta e também foi aprovada para a distribuição de mais 400. Então, no total, nós vamos distribuir 800 kits que vai beneficiar 800 famílias carentes de dourados. Nós estamos em contato com uma ONG que chama Instituto Fugir, que é em particular com a Corpal, e eles têm esse trabalho já de identificação dessas áreas prioritárias para a gente realizar essa distribuição. E aí, aproveitando o momento, nós unimos a Covid e a Dengue nessa ação. Então, durante essa ação, nós vamos estar entregando o panfleto dentro dos kits, os kits vão ser lacrados já com panfleto, já dentro desses kits, extremamente limpos, estéril, para que não acham a contaminação. E no dia da distribuição desses kits, nós estaremos passando com um caminhão anunciando, né? E dando informações, informativos, junto com a entrega desses kits. A entrega será realizada porta a porta, né? Para evitar aglomerações e a equipe toda estará equipada com EPIs e tudo mais, para não termos esses problemas. Esse instituto, a doutora Alexéia, que é a coordenadora da proposta, já foi fazer visita nessas comunidades, algumas delas, e já conversou com as pessoas correspondentes de cada uma delas para realizar essa ação. E aí, os álcools que serão distribuídos apenas para o instituto, e o instituto que vai fazer essa distribuição para aquelas pessoas mais prioritárias, gestantes, idosos, e aí eles ficarão a cargo de fazer essa distribuição mão a mão, vamos dizer assim, para evitar esse problema de possíveis efeitos relacionados ao líquido inflamável, né? A combustão, e até mesmo da própria população a querer ingerir esse álcool. Então, a gente tomou todos esses cuidados possíveis. E aí, nós entramos em contato junto com a Frente Parlamentar para auxiliar e ajudar a gente, principalmente nas confecções desses panfletos que serão distribuídos e comunicados a essa população nesse dia, que serão dois ou três finais de semana. Nós ainda não realizamos a ação, porque está em processo de compra dos kits para montagem e entrega nas comunidades. A gente acredita que agora, na primeira semana de maio, já se realiza a primeira ação. Parabéns, Bruno. Eu acho que é uma ação importante, né? Eu acho que cada um fazendo a sua parte, tentando sair da área de conforto, sendo solidário, nós vamos conseguir avançar, né? Vamos avançando. Nós apresentamos na Assembleia Legislativa o plano, o projeto de lei do plano de contingência dos municípios, né? Já está tramitando na Assembleia. Eu queria que o comandante Calixto falasse um pouco da importância do plano de contingência para os municípios em relação às ações municipais de proteção às arboviroses. Bom dia, Calixto. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Inicialmente, quero cumprimentar o deputado, em seu nome, o deputado Renato, cumprimentar os nossos amigos que estão conectados aí nesse canal. Eu sei que nós consideramos a Defesa Civil Estadual, consideramos como uma ferramenta muito importante os planos de contingência. Pouco antes do surgimento dessa pandemia, né? Ou oficialmente ela chegar ao Brasil, nós estávamos trabalhando muito pesado nessa linha da prevenção, aliado aí com esse trabalho que liderava o senhor aí, né? Nós estávamos fazendo esse trabalho junto com o pessoal da vigilância sanitária. Já tínhamos um curso programado para iniciar no dia 22 ou 23 do mês de março. Esse curso seria, a ideia inicial era fazer cinco polos no estado, mas em função de logística, nós optamos, tínhamos optado para fazer em Campo Grande e estava tudo certo. A gente ia trazer alguém da vigilância sanitária, nós temos uma estrutura do estado, defesa civil em todos os municípios e isso dá capilaridade e nos ajuda a fomentar ideias nessa área de prevenção. Isso estava funcionando, estava muito bacana, nós iremos publicar, esse é o que tem visto a nossa, nosso canal de comunicação aí direto e a ideia era fazer isso para o 79 município, pegando o Defesa Civil, vigilância sanitária e passando metodologia para a gente fazer o plano de contingência. Infelizmente, fomos atropelados pela pandemia, o sistema estadual de defesa civil montou uma sala de gerenciamento incrível, estamos trabalhando fortemente nessa demanda, mas eu quero fazer minhas palavras para o estado, nós não podemos relaxar, nós temos que entender que paralelo à pandemia que está colocada no Covid-19, nós temos essas questões aí que a gente vem trabalhando e que vinha trabalhando, né? Então, nós queremos reafirmar que a defesa civil, ela está preparada para o estado, para poder fazer esse treinamento, nós temos uma metodologia que é feita em parceria com a França Unida, através da Doutranude, nós estamos bem organizados isso aí. Estou pronto, nós estamos em conexão, o jornal Catarinel pediu para transmitir isso ao senhor e dizer que na medida em que a gente for avançando, nós podemos usar essa capital, essas defesa civil do municipal, podemos muito bem chamar os demais parteiros e nós estamos em conexões e é uma ferramenta da qual nós não podemos abrir mão. Prevenção, quando a gente fala em gestão de risco, né? A palavra prevenção, ela tem prioridade máxima e como o senhor falou agora, é que a gente podia utilizar as máquinas, inclusive eu quero me voluntariar para fazer isso, né? Eu estou no chamado de risco, já passei por 60 anos, né? E estou trabalhando em casa, então eu tenho bastante comunidade de tempo, eu poderia também fazer esse trabalho junto com a comunidade sem nenhum problema, tá? E a gestão do RUC, ela, carro-chefe é prevenção, não tem o que fazer, você tem o que a gente chama de mitigar. Mitigar a indomínia civil é o senhor remover, digamos assim, condições para que o efeito dominó seja desencadeado, né? No caso do Covid-19, nós estamos assistindo aí a questão do isolamento, né? A questão da máscara, e essa foi o que eu falei. Na questão dos vírus, nós estamos falando, né? Da Franfica, da Dengue, enfim, nós não podemos cair no esquecimento. A limpeza do bairro, a limpeza dos nossos quintais, a limpeza do nosso quintal, que é o que a gente utiliza, eu acho que a gente já seguiu, através das rádio comunitária, bater nessa terra, olha, você pode fazer a sua parte, você tem que limpar o seu quintal. Parece que não, mas uma vez por semana, ou duas vezes por semana, a gente faz uma varredura no quintal da agência, e você vai encontrar água limpa, dispensada. Então, isso aí não precisa ir muito longe, tá bem? Então, para finalizar a minha fala, eu estou bem interado, né? Quero aqui fazer um feedback, dizendo que reconhecemos na prevenção a principal ferramenta para a gestão do vírus. E temos nessa, o carro-chefe disso, pode ser os planos de contingência, e nós estamos em condições de auxiliar e à disposição dos senhores para essa tarefa. Deputado, o seu microfone está no mútuo. Obrigado, Bruno. Agradecer, comandante Calixto, agradecer também a equipe da TV Assembleia, que está registrando essa reunião, depois vai ser transmitida pela TV Assembleia, agradecer aos servidores que estão, continuam tomando os cuidados necessários, mas dando continuidade aos trabalhos. Quero passar aqui a palavra para o professor Panclássio, para falar um pouco sobre o projeto do livro Aedes aegypti, mitos e verdades. Falar um pouquinho para nós sobre esse projeto, eu acho que é importante. Bom dia, professor. Bom dia, colegas da Frente Parlamentar. Eu venho aqui para dar uma notícia muito boa, que é sobre nosso livro, nosso livro sobre mitos e verdades a respeito dos mosquitetos egípcios. Nós temos trabalhado por algum tempo nisso aí, principalmente na área educativa, porque o mosquito da dengue é cercado por mitos. Nós colocamos assim que ele é um inseto multicapaz, ele, de repente, de um mês para o outro, ele pode conseguir fazer coisas novas, diferentes. Então, nós atribuímos a ele, isso é um trabalho midiático que se faz, eu sei que a mídia precisa trabalhar e dar um destaque para a notícia, mas nesse destaque nós atribuímos capacidades ao mosquito que são, assim, incríveis, né? E isso, de certa forma, ele causa uma paralisia nas pessoas. Porque você coloca, por exemplo, que o mosquito coloca 1.500 ovos, 1.500 ovos. E aí você fica espantado, né? Como o bicho a gente consegue colocar 1.500 ovos. Ou que, olha, agora ele está em água bem suja também. Quer dizer, ele não conseguia e agora conseguiu. Então, essa é a imagem que se dá para a população, que é um mosquito que é capaz de fazer inúmeras coisas e se adaptar, assim, de maneira incrível. É algo que, assim, é vetado a qualquer organismo, mas ao Aedes aegypti ele consegue explorar novas oportunidades, assim, de maneira... Então, nós queremos, nesse livro, né? Com o apoio da Frente Parlamentar, que foi possível, né? Através do deputado, ele, deputado Renato Câmara, que ele nos possibilitou, inclusive, o financiamento da Frente Parlamentar, né? Nesse livro, né? Nessa condição. Qual a vantagem disso aí? Nós vamos publicar esse livro, ele vai ser um livro aberto, né? Ele simplesmente poderá ser abaixado, impresso, utilizado. Nós colocamos ele em duas partes, uma parte inicial, mais técnica, mais científica, com dados sobre biologia, sobre controle do mosquito. Digamos assim, para um público mais simples, seria uma parte mais maçante, né? Porque é mais científica. E aí, em seguida, nós temos aí mais de 100 perguntas. Perguntas simples, mas que... Vou dar um exemplo bem clássico que eu uso, né? Nesse livro. Se eu pergunto assim, o macho de Aedes aegypti, ele consegue transmitir o vírus da dengue? Um exemplo, né? O óbvio que as pessoas responderiam que não, ele não consegue. Só a fêmea transmite o vírus, né? Mas, na verdade, o macho também transmite. Ele, durante a cópula, transmite o vírus para a fêmea. Mas esses são detalhezinhos que a gente coloca, né? Mas eu vou também quebrando alguns mitos sobre, inclusive, sobre essa coisa de 1.500 ovos, né? Que ficou colado, né? Na mídia das pessoas. E a mídia também coloca isso que... Eu coloco lá no livro e explico por que isso não é verdade. Mas é importante, eu me preocupei nesse livro a colocar um inseto tal qual ele é. Nem mais, nem menos. E trazer essas informações em forma de mitos e verdades, em forma de perguntas e respostas, para que seja algo palatável para qualquer nível de público. Um professor da rede pública particular, ele pode ter acesso a esse livro e utilizar ele para fazer alguma dinâmica de grupo e utilizar em sala de aula de uma forma bem palatável, bem fácil de aplicar em qualquer dinâmica de grupo ali. Então, eu tive como alvo o professor que está lá na sala de aula dar uma ferramenta para ele. A gente é professor também. Eu sou do ensino superior, mas eu conheço professores do ensino básico também, do ensino fundamental. Nós sabemos que eles são bastante, bastante assoberbados no seu trabalho. E nesse sentido, a gente procura dar para eles ferramentas. Ferramentas que eles possam ganhar tempo. E esse foi o objetivo do livro. servir ao professor na sala de aula, nível fundamental, para que ele possa aplicar isso na sala de aula. Então, assim, meus agradecimentos a todos aí, a deputada, a frente parlamentar, pelo apoio e pela consciência de que um investimento na educação dos nossos alunos. Eu tenho um projeto aí, também, em mente, para prosseguir isso aí. que vai conversar, mas porque, realmente, a educação é o foco. Eu já trabalhei um tempo, também, com o inseticida, mas eu percebi que, realmente, nós precisamos trazer isso sempre à tona, que educar as pessoas, trazer esse conhecimento, essa conscientização, que é um trabalho muito, muito mais desafiador do que outras coisas. Porque, como eu comentei esses dias, você vai numa área que a prefeitura limpou uma semana atrás, você encontra um lixo, assim, mais de 100 quilos de lixo, uma semana depois. Então, eu começo a fazer uma pergunta. Essas pessoas que fizeram isso, elas tiveram acesso ao conhecimento e, se tiveram, provavelmente tiveram, porque tem muito conhecimento. Por que elas não tiveram a ação de resposta a esse conhecimento? É uma coisa que nós, na academia, não conseguimos responder, mas é importante responder isso para que nós possamos alcançar esse público. Como mudar esse comportamento? são questões ainda que a educação tem muito trabalho pela frente e esse livro, sim, ele é um pontapé inicial, foi importante e nós queremos trabalhar mais nisso, ao decorrer desse ano, aí na frente parlamentar, nesse aspecto também. Obrigado, professor Antônio, parabéns pelo seu trabalho. Essa reunião é para que nós também possamos dar um aspecto geral no que está acontecendo atualmente em relação à tripsepidemia. A gente dá uma atualizada nas informações, nos dados. Passo a palavra para Marli Vavas para falar um pouco da rede Hemocentro, como que está essa situação, como que está a coleta de sangue agora diante dessa pandemia, quais são as preocupações, o sangue que é fundamental principalmente para fazer o tratamento ou auxiliar no tratamento da dengue hemorrágica. Marli, fala um pouco para nós. Oi, bom dia a todos. Nós estamos com bastante dificuldade de manter nossos históricos, porque a nossa rede, o Hemocentro, é uma rede 100% pública, então todo o sangue que é utilizado, todo o sangue como componentes que são utilizados no Estado, sai da rede Hemocentro. Qual que é a nossa dificuldade? Porque diferente de todas as outras instituições que estão aqui presentes, a nossa, a gente depende da boa vontade do doador. Então a gente atende a conta, os pacientes, mas a gente precisa do doador. Como no início da pandemia, o pessoal, os doadores, acho que tiveram bastante receio, porque aquele negócio de fica em casa, fica em casa, ele deixou de comparecer as nossas unidades. Então a gente teve uma baixa bem grande nos estoques e a partir daquilo ali, foi a partir da segunda semana do mês de março, a gente está tentando, nós tomamos várias ações, estamos chamando os doadores, nós nos utilizamos das mídias para dizer das ações que nós fizemos para evitar essa contaminação e aglomeração dentro das nossas unidades. Então a gente partiu das ações básicas, primeiro, deixar o álcool disponível logo na entrada, foi reforçado muito a parte de higienização de todo o material por onde ele passa, desde os balcões, panquetas, né gente? Assim, reforçou muito essa higienização, o doador, quem já é doador sabe que todo o material que ele utiliza é descartável, então ele não precisa ter medo, mas assim, o medo dele, o receio dele era essa aglomeração. Então a gente interditou cadeiras, né, para aquele espaço de um metro e meio entre uma pessoa e outra, a gente puxou, então, deixando as cadeiras separadas, então esses cuidados a gente está tendo. Também, a gente reforçou um serviço que a gente já prestava, que é o agendamento, mas que era pouco utilizado, então a gente está incentivando o doador a fazer o agendamento, que aí ele vem e para a gente evitar essa aglomeração e a gente controla melhor o fluxo dele aqui dentro. Todo doador que vem voluntariamente, ele é atendido da mesma forma, mas a gente toma alguns cuidados, por exemplo, a sala de espéria já está lotada as cadeiras que a gente deixou disponível com a distância adequada, ele espera lá fora ao ar livre para ele poder entrar. Mas o problema não é só esse, o problema é muito grande, por quê? Junto com a pandemia, todas as outras doenças continuam acontecendo, você acabou de falar da dengue, a dengue consome muitos eruponentes e para a gente manter esses estocos está super difícil. Por quê? Primeiro, como baixou nossos estocos e a validade da plaqueta é muito baixa, a gente atende, a gente não deixa de atender os hospitais, mas a gente atende no número menor do hemocomponente solicitado. Por exemplo, pede cinco plaquetas e normalmente para um paciente de dengue de sete a dez bolsas de plaquetas por mês que faz a transfusão, são muitas unidades para um paciente, a gente manda três, quatro, então a gente não deixa de atender mas com bastante dificuldade. Um problema que a gente está tendo também são com as enaptidões. Quem é doador sabe que existem muitos medicamentos e problemas, de cirurgia que deixa a pessoa inapta, mas as viagens também inapta as pessoas. Então, quem for para... E a gente junto com a pandemia, a gente tem surto de sarão, São Paulo, no inglês, febre amarela em Santa Catarina, no sul, também, a malária é inapta definitivamente, então quem for para o norte é de região endêmica, ele fica para a nossa treinaria sem doar, se já teve malária ele não pode doar, então nós temos casos muito severos, muito drásticos e eu tenho medo de a gente ter um apagão de doador, porque agora tem o Covid, se ele viajou para a região que tem muitos estados, por exemplo, São Paulo, ele tem que ficar 14 dias inapta, aguardando, ver se ele não vai ter os sintomas, ou para a própria doença. então nós estamos com dificuldade, como já falei, todas as nossas unidades do Estado estão com a mesma dificuldade, mas a gente está atrás do valor, então a gente usa a imprensa, todas as mídias que são possíveis, a gente faz esse chamamento, eles estão voltando, voltaram até, mas como o estoque estava baixo, a gente não consegue repor, porque todo dia é um número muito grande de solicitação de sinemocomponentes. Pela própria dengue, outras doenças, como as oncológicas, que consomem muitos sinemocomponentes, a gente tem dezenas de casos no Estado todo, as cirurgias cardíacas, que são outras, que consomem muitos sinemocomponentes, então a gente tem uma demanda muito grande. Então, apesar das cirurgias evitivas terem sido canceladas, as outras doenças continuam, as transfusões por doenças hematológicas continuam. Então, a gente não tem uma baixa na solicitação dos sinemocomponentes, mas a gente não consegue ter um número adequado de doador para suprir essa demanda. Então, por exemplo, a gente tem aqui, hoje, a gente tem uma falta no nosso estoque, a gente tem um estoque estratégico, que a gente fala, que é para cinco dias. Então, se um dia ele baixa, a gente corre atrás para manter esses cinco dias para estar sempre com o estoque adequado para atender a necessidade. O O positivo e O negativo que são as tipagens que mais tem problema para manter os estoques, porque também são as que mais utilizam, hoje a gente está faltando 170 bolsas de O positivo no nosso estoque. O ideal é 245, hoje a gente tem 70 índices. O O negativo é a mesma coisa, a gente está com menos 16, porque o O negativo, ele, aliás, ele está a menos 28, porque o ideal é a gente ter 42 bolsas e a gente está com 14 só no estoque. Então, isso são só as hemácias. As plaquetas que são utilizadas para dengue, a gente está com zero de O negativo, oito só de O positivo, plaquetas O positivo, e o ideal é a gente ter sempre 25 no estoque. Então, a gente não está conseguindo. Outra dificuldade são as compras, porque está dando muita importância, as empresas não conseguem trazer os produtos que são importados, porque a maioria dos produtos que a gente usa, os reagentes, as bolsas, são de matéria-prima ou o próprio reagente importado. As importações estão tendo problema, porque o mundo todo está tendo problema no transporte, para a gente conseguir chegar ao produto da empresa que conseguiu fazer a importação, o transporte aéreo também está um caos aqui para o nosso estado. A malha aérea para todos os lugares que estão bem, tem bastante problema, bem defasado. Então, a gente está com o problema de receber também os reagentes e os insumos que a gente precisa para fazer liberar as bolsas. Não paramos ainda porque a gente ainda tem, mas a gente está com medo de ter um problema assim. Outra coisa que a gente faz, por exemplo, nós fazemos os exames para o Mato Grosso, o teste Nath, que é o teste de afim do pleito, para a simpatite T e C e para o HIV. O Mato Grosso não está conseguindo mandar as amostras para nós, então eles conseguiam, estar mandando para Campinas porque as amostras não chegam ao nosso estado porque o voo que tinha direto de Cuiabá para cá foi em suspenso. Então, assim, o Brasil inteiro está passando por essa dificuldade, todos os bancos de sangue, então a gente está rezando para que acabe logo essa pandemia e volte ao normal para a gente ter mais estabilidade para atender o paciente para quem precisa das transfusões. então é essa realidade um pouco triste, mas é isso que está acontecendo aqui na nossa rede emocentro. Marli, eu queria tirar uma dúvida, qual que é a estrutura do hemocentro para fazer a coleta externa? Vocês têm essa estrutura? Nós temos uma unidade de coleta externa, mas o que está acontecendo? a gente está proibido de fazer movimentação de pessoas, o próprio Estado suspendeu as diárias, então a gente não consegue fazer esse translado das pessoas. A gente está incentivando os doadores e nas unidades fixas, porque a gente tem uma estrutura muito melhor para atender, que a gente consegue controlar o fluke, então fica mais seguro para o doador e também para o servidor. Só para vocês terem uma ideia, nós temos o nosso total de servidores é 240, a gente está com 27 servidores afastados, porque fazem parte do grupo de risco. Então esse é mais um problema aqui para nós, aqui na nossa rede. Marli, sim. Outra coisa, essa estrutura, ela é um caminhão, o que é essa estrutura? É uma caminhonete? Como que é? Ela faz, não faz o exame, ela só coleta? Só coleta. É um ônibus que foi adaptado, ele tem as cadeiras de coleta, tem as salinhas para fazer para as viagens e faz isso. Mas, o que a gente agora vai fazer em igrejas e tal, a gente prefere um ambiente maior, porque o ônibus é pequeno. Então a gente quer ter um espaço que deixe as pessoas separadas umas das outras, o próprio servidor, não faça essa aglomeração dos servidores ali para, por conta do risco da contaminação. Então a gente prefere fazer em lugares abertos espaços ou espaços bem grandes que a gente consiga fazer essa estrutura mais preparada entre os setores. Só uma sugestão, eu não sei a questão técnica disso, mas o que me ocorreu aqui, e eu quero pedir ajuda para a Silvia para ver o que ela acha, era se houvesse um pré-agendamento, o agente de saúde, ele nas visitas que ele está fazendo, se ele já fizesse um checklist para ver se essa pessoa é apta a poder doar sangue e se ela teria o interesse. E aí esse caminhão, esse ônibus, ele poderia, dentro de uma área pré-agendada e definida, ele vai parar na rua João Cândido Câmara, por exemplo. Aí lá tem três pessoas que querem doar. Então, faria essa coleta desse sangue. Ou, como a gente vê na rede particular, não sei como pode ser feito, tendo já feito essa triagem pré-agendado e o coletor na própria casa e fazer a coleta desse sangue. Porque nós podemos pensar numa campanha nesse sentido. E aí a gente regionalizar junto com a defesa civil, junto com montar uma estratégia de cuidados, de protocolos, junto com a gente de saúde e nós tentarmos como fazer isso. Porque o colapso do sistema do hemocentro é uma catástrofe nesse momento. Então, é uma sugestão para ver o entendimento de uma construção de uma possível ação nesse sentido. do que você acha, Silvia? Você escutou, Silvia? Acho que não. Como que liga o microfone dela? Acho que agora eu posso falar, né? Sim, pode falar. Deputado, eu vejo como uma ação que sim pode ser desenvolvida pelos agentes de saúde. A gente tem esse acesso, domicílio, domicílio. É necessário, claro, que pela hierarquia comunicar a Secretaria de Saúde, eles podem agilizar de forma bem rápida através de uma CI, mandando para as unidades, pedindo essa ação dos agentes através de uma CI nas unidades para que seja feito o levantamento dos doadores de sangue em cada área de atuação. o agente talvez conheça já alguns consiga levantar isso. Desde o momento que começou a pandemia foi pedido para a categoria agente de saúde pegar o axe desses moradores, quem tiver, fazer grupo dos moradores, através disso ele também consegue entrar em contato mais rápido com o doador de sangue e fazer esse levantamento. Eu acredito que através da Secretaria de Saúde vai ser mais rápido. O Robson da Secretaria gerente da atenção básica manda uma CI às unidades pedindo esse levantamento porque é feito isso quando a gente precisa levantar números de idosos, de gestantes, de busca ativa das vacinas. Então é possível fazer assim, ainda mais que vai se tratar de sangue, sangue é vida e é com vida que a gente trabalha. Eu acho que seria uma atitude, uma ação muito boa de ser feita. A gente não vai estar fazendo a ação de doar, mas a ação de fazer a busca dos doadores. Eu gostaria de dar uma sugestão também a respeito. Aproveitando essa dívida que o deputado colocou, a defesa do estado estadual, poderia fazer esse transporte em Campo Grande, mas a gente poderia, por exemplo, ficar focado nesse sangue de maior, digamos, mais raro. Por exemplo, poderia ver esses que estão, que são mais nobres, vamos dizer assim, abre aço, fecha aço, e a gente poderia fazer o transporte. Uma vez identificado o doador, eu poderia montar uma logística em Campo Grande para a gente ir até a residência dessa pessoa, conduzindo o horário previamente marcado ao Emoção para fazer a doação. Não dá para fazer isso generalizado, de A a Z, mas eu acredito que mesmo o óculos de tipo, esse de maior carência, eu poderia pensar uma ideia dessa, é só a gente sentar aí que dá para a gente fazer essa logística do transporte sim. Marli, sua opinião? Eu acho que esse trabalho com os agentes de saúde, a gente já pensou, inclusive a gente já teve a visita de um deles aqui uma época, para a gente fazer esse trabalho conjunto, é muito bom, e também o transporte, como o Coronel falou, é muito importante, porque a gente prefere que o doador venha aqui, a gente até tem um serviço que a gente faz, que a gente vai, quando tem algumas pessoas, assim, um grupinho de pessoas aqui, nós vamos buscar e levá-los novamente, porque a gente prefere que ele faça aqui num ambiente que a gente consegue controlar, né, melhor, e até para o próprio conforto do doador, então a gente prefere que o doador venha aqui. Depois que passar essa pandemia, eu acho que a gente pode voltar às coletas externas, mas por conta dos funcionários, como eu falei, nós estamos com 27 funcionários afastados. Para a gente sair para essa unidade nova, a gente precisa de um mínimo 10 funcionários, então a gente vai retirar daqui do hemocentro, que vai fazer falta para atender o doador aqui dentro e vai atender uma coleta fora, por isso que a gente para otimizar o trabalho, a gente prefere trazer o doador aqui também. Isso seria muito bem-vindo essas parcerias com as entidades. Essa na questão dos sangues mais raros, a defesa civil poderia atuar, então, precisaria construir a questão logística, mas também a questão burocrática de encaminhamentos e parcerias, como a Silvia disse. E a questão do agente de saúde fazer esse agendamento para o hemocentro para a pessoa ir até lá e se dispor, pedir uma solidariedade, por exemplo. Você acha viável, Silvio? Marli? Talvez ele não faça, deputado, o agendamento, porque o hemocentro também tem aqui, ele tem a sua agenda já, né? Mas a gente pode orientar, disponibilizar o telefone e até mesmo ligar na casa desse paciente ou por esse paciente e já deixar agendado. É um trabalho que dá para ser feito. Eu acho que o primeiro e importante, acho que, não sei se em doadas, foi pensado dessa forma, esse levantamento dos doadores e, se possível, já o tipo sanguíneo. Fazer, tipo, um cadastro, né? de quem é doador, o tipo sanguíneo, que seria muito interessante. Eu não vi esse trabalho sendo feito aqui ainda, é uma ideia muito boa. E ele localizando, já fazer, fazer essa ligação no fixo aqui do hemocentro e já ver a disponibilidade de agenda. Isso é muito bom, porque nós temos uns serviços de captação e eles fazem esse agendamento de grupos. então ele organiza de uma forma que o horário que vem o grupo esteja mais tranquilo porque hoje a gente precisa muito desse espaço, né? E dessa forma de conduzir por conta da pandemia. Então, seria excelente se a gente conseguisse buscar esses grupos por tipo que está faltando. Por exemplo, hoje, a gente focaria nos ossos que são os que estão mais em falta hoje. outro dia seriam os outros tipos, né? Isso. Muito boa ideia. Tentar fazer esse cadastro quando o deputado deu a ideia vamos localizar os doadores, aí não só os doadores com a tipagem, né? E aí fazer o banco no cadastro deles e aí consegue concentrar até mesmo por telefone aqueles que precisam olha, preciso de você hoje. Eu preciso... Isso. A gente faria um grupo vocês informando esses dados para nós. Nós faríamos um banco de dados dessas pessoas que estão dispostas a doar e a gente chamaria conforme a necessidade para repor o estoque. Excelente ideia. Estão sendo trabalhadas, sendo montadas. Eu gostei dela já desde a busca. Já que eu estou lá eu faço a busca, né? E a gente monta esse trabalho. Excelente. Excelente. Bom, vamos construir de pós-reunião, né? A gente pensar em unir as pontas e ouvindo agora já para a próxima pauta, eu acho que foi muito produtiva essa discussão, eu passo a palavra para a Marina, que pode falar para nós também a sua opinião, Marina, do LACEN sobre essa questão que nós discutimos agora do agendamento, do hemocentro e também passar para nós um pouco da atual situação que nós estamos enfrentando aí da tripsepidemia. Falar um pouco dos dados e de informações. Bom, bom dia a todos. O que eu tenho percebido aqui no LACEN, nesse último mês, com relação ao diagnóstico das herboviroses frente à pandemia do COVID, foi que diminuiu bastante de uma forma geral a procura por exames no LACEN e especificamente para a herbovirose, nós tivemos uma queda de mais de 40% na procura pelos exames. Então, são duas coisas que me preocupam. A primeira é essa queda de uma maneira geral nos exames, então, a gente não consegue afirmar que a epidemia está diminuindo ou está acabando só pela diminuição na procura, porque a procura foi menor de uma forma geral em todos os exames, né? Esse ano, nós já realizamos em torno de 26.500 exames só para ADN e já tivemos 25 óbitos confirmados, o ano passado em queiro foram 29, esse ano já foram 25 até agora e temos mais 15 óbitos em investigação. Para a Zika e Chikungunya, então, os números são um pouco menores, né? Fizemos esse ano para a Chikungunya já em torno de 2.800 dos exames e fica 1.200 aproximadamente. De uma forma geral, esse é o panorama que nós temos para apresentar. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. A palavra está aberta para alguma pergunta e já para as considerações finais. Se alguém tiver alguma questão para apresentar para a Frente Parlamentar. Eu gostaria de fazer uma sugestão, uma pergunta, uma sugestão sobre esses dados atualizados, uma facilidade, um link para nós acessarmos esses dados que vocês acabaram de comentar, porque é importante para a gente utilizar até em campanhas educativas de conscientização. Outra pergunta também, não entendo de mídia, mas eu lembro que aquele vídeo curto que nós fizemos da Frente Parlamentar foi pelo WhatsApp. Tem como acompanhar o número de visualizações? Porque quando a gente coloca esses vídeos no YouTube, é possível acompanhar, ter essa métrica. Eu não sei como faz no WhatsApp. Palavra com o LACEN. Se tem como visualizar essas informações por algum site, por algum meio de comunicação. primeiro. Bom dia, eu sou Jéssica, sou gerente técnica das doenças endêmicas do Estado. Desculpa estar entrando agora no meio da reunião, mas eu não fui convidada e aí mandaram o link, mandaram para Larissa e eu apareci aqui agora. Esses dados são todos informados toda quarta-feira no link na Secretaria do Estado, no site, sai o boletim epidemiológico toda quarta ou quinta-feira desses dados. então as informações são todas lá. E em relação à questão de também de estar o corte aos municípios, no outro dia eu converso com vários municípios, nós temos um WhatsApp que são informados, são solicitados amostras, questão da importância da notificação. infelizmente, frente a esse cenário epidemiológico com o COVID, muitas pessoas estão com medo de sair de casa para procurar o serviço de saúde, quando chegam no serviço de saúde já estão com sinais de alarme, ou sinais graves do atengue, então a gente vem reforçando isso, frente aos municípios também, com essa importância, e já que muitos estão na rede, em live, conversar isso também nas lives sobre a dengue, dessa importância, e é disponível também pelo telesaúde, questão do manejo clínico para os profissionais, de segunda, quarta e sexta, tem um médico lá para ser discutido o caso, então, muitos não estão procurando essa ajuda, tudo bem, que a gente sabe que nessa pandemia que a gente está vivendo, está bem complexo, mas a secretaria tem feito esse trabalho junto aos municípios, mas a população em geral também está bem computada em relação a isso, porque elas não procuram o serviço de saúde, quando elas procuram o serviço, elas já estão com o estado grave, e o professor Plancar se perguntou, que essa questão do link tem o link é o da secretaria, está tudo lá, tem os goletins epidemiológicos, aí tem o do Covid, tem o da Dengue, o da Zika e o da Chikunha, está passando com a transformação, e aí ele vai ser publicado no final desse mês, no começo do mês que vem. Deputado, só um pouquinho, a Jéssica antes pediu para incluí-la aqui, eu incluí, mas de fato ela não é membra da frente, mas como solicitou eu incluí, nós havíamos encaminhado um ofício para a Secretaria de Estado de Saúde solicitando alguém da regulação de vagas para vir falar sobre o número de leitos no estado, e ligamos várias vezes, a gente não conseguiu uma confirmação, só gostaria de, nem resposta do ofício, nada, gostaríamos só de confirmar, Jéssica, você que é a pessoa que foi encaminhada para falar sobre a questão da regulação de vagas? Não, eu sou a gerente técnica das doenças endêmicas, eu estou na questão da vigilância epidemiológica, a Marina, como ela precisava de alguns dados, esses dados que foram informados, está junto com a vigilância epidemiológica, ela solicitou, eu falei assim, mas como eu não recebi, aí me mandaram o link, eu acho que alguém aí mesmo da Assembleia me mandou o link, aí eu entrei, mas foi essa questão, mas eu não sou da regulação, mas você tem os dados sobre a regulação? Não, regulação é questão da assistência, com assistência. Tá bom, então, obrigada, tá? Obrigada. Eu quero responder aqui para o doutor Antônio, para o professor Antônio, sobre a questão de visualização de WhatsApp, a gente não tem essa informação, tem pelo Facebook quantas pessoas foram alcançadas, mas o WhatsApp, a gente não tem esse controle. E eu passo a palavra para falar um pouco dos riscos da automedicação frente à arbovirose, o senhor Flávio, que vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Então, deputado, ele acabou de ligar aqui para o Messias, ele está na Santa Casa e no setor onde ele está não está conseguindo pegar a internet para se conectar. e aí ele está pedindo desculpa, vai ficar devendo dessa vez para nós, porque ele estava em um atendimento na Santa Casa, saiu só para participar da reunião um pouquinho, mas não conseguiu se conectar. Ok. Alguém mais tem alguma consideração? Eu vou pedir a palavra. A Eliane. Olá, bom dia a todos. Sou professora Eliane, também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Queria apenas fazer duas sugestões de inclusão nessa nossa frente. Uma é a respeito do Conselho Regional aqui de Medicina Veterinária. Eu acho que podemos ter um representante, porque eles têm também buscado fazer ações com o público. Nós temos as clínicas, nós também temos as partes de manejo de grandes animais, então eu acredito que a representação do CRMV aqui seria importante. E também sobre a representação da Embrapa, aqui, gado de corte, que eu acho que é um outro meio que atinge bastante gente, é um público extenso, eles têm atualmente, devido à pandemia, auxiliado numa questão de diagnóstico lá com o LACEM, tanto do coronavírus e teve um remanejamento em relação às arboviroses, enfim, mas como eles têm esse papel também de difusão de informação, de lidar com o público em vários âmbitos, eu acho que seria uma representação significativa aqui para a nossa frente. Apenas isso. Obrigada a todos. Ok, está registrado, vamos fazer esse encaminhamento. Quanto mais voluntariados e participantes mais fortes e novas ideias nós teremos. Ainda, alguém quer fazer alguma consideração? Bruno? Eu gostaria. Pois não, professor? Sobre duas coisas, eu acho que a Jéssica relatou aí, falando sobre o medo da população e até a Universidade de Saúde para poder procurar ajuda em relação a dengue, distribuir a zika vírus, talvez seria, não sei se seria possível, como realizar isso, criarem também um disco informativo, como criar um disco coronavírus em muitos municípios que tem um telefone de trato que tem 24 horas para ligar e pedir instruções, talvez ao vincular isso também para o discidengue, para que as pessoas realmente não vão e aglomerem os hospitais mais ainda relacionados a isso. É importante ter esse diagnóstico que talvez é imediato, mas também não adianta a gente tentar ficar falando para as pessoas irem aos hospitais para causar essa grande aglomeração. talvez a mídia digital seria facilitada para poder tentar dar esse diagnóstico ou verificar se a pessoa tem que realmente procurar alguma ajuda ou acontecer apenas em casa, ou algo do tipo. E a outra coisa seria relacionada ao que o professor Boncácio falou da visualização do vídeo, talvez a frente parlamentar tenha uma conta ou até mesmo o próprio deputado tem uma conta no YouTube podia fazer o upload desse vídeo no YouTube e aí sim a gente pode divulgar o link e até mesmo ter essa informação do quanto o vídeo está sendo atendido e está sendo realmente efetivo a divulgação dessa informação. ok, registrado eu acho que são sugestões importantes eu acho que principalmente essa situação de eu estou com dengue ou eu estou com coronavírus quem poderia me auxiliar nessa dúvida e qual encaminhamento que eu poderia fazer vamos construir essa ideia porque a base dessa ideia ela é bem interessante e nós temos que ter o responsável por isso quem é que vai tirar essa dúvida e aí a gente precisa ter um médico que possa ser indicado ou pelo Estado ou a frente parlamentar poder contactar alguém que tenha esse know-how algum médico que tenha esse know-how e que possa nesse momento de pandemia poder estar auxiliando nesse sentido eu acho que foi uma ótima ideia e nós vamos dar continuidade e amadurecer a execução dela ainda com a palavra aberta indo para os encerramentos alguém a palavra é aberta deputado é quem vai falar pode falar primeiro eu queria agradecer é a sua primeira fala em relação a ajuda de custo em relação aos uniformes dos agentes é uma uma conquista vem lá do início quando formou a frente e fazer um pedido para a ETH que se ela pudesse me encaminhar algum documento que comprove que foi encaminhado isso porque infelizmente nós temos uma gestão que a primeira coisa que eles vão fazer quando eu cobrar é pedir você tem algum documento que comprove então se você puder me encaminhar algo assim tá no meu e-mail mesmo eu agradeço tá foi publicado no diário oficial eu mando para você a cópia tá ah ótimo então me encaminhe por favor era só isso obrigado pode dar vontade desligo o microfone ou ligo o microfone tá me ouvindo estão me ouvindo nessa questão do plantão de tirar dúvida o corpo de bombeiro nós recentemente tivemos a inclusão do nosso quadro de alguns médicos e montamos lá um plantão para o covid-19 eu acredito que daria também para a gente ampliar esse trabalho para essa questão da dengue já que a fronteira é muito tênue é uma fronteira praticamente inexistente então eu penso que talvez possamos evoluir e esse nosso central de dúvida hoje que está focado na panteria pode também ter ampliado bem e finalizando a minha fala minha participação agradecer mais uma vez o convite e dizer também que essa questão do transporte do adorno de sangue é uma coisa que me motivou bastante eu tive muita sensibilidade com essa questão e estou à disposição então depois eu pediria para a colega aí do Aurelmo Sul se quiser me chamar no debate para a gente pensar alguma coisa e estou à disposição para a gente fazer algum ato concreto em relação a isso tá bem? Muito obrigado e um abraço Obrigado comandante Calixto e já pedindo para a Ethel fazer um encaminhamento pela frente parlamentar pedindo ao Estado que inclua dentro dessa desse diz que covid também a questão da dengue lógico que aí nós podemos fazer uma campanha separada para dizer que existe para não se misturar com o do covid mas o atendimento ser feito pelo pela mesma equipe que está fazendo o covid palavra aberta Paulo Deputado Paulo Celso da CINFRA Fica à vontade Estou ouvindo Bem-vindo Fica à vontade Muito obrigado Deputado Deputado eu trabalho com banco de dados uma das ferramentas mais importantes que existe no mundo hoje é o BI e é uma ferramenta de propriedade do Estado através da SGI eu estava visualizando o que a gente tem feito em controles extremamente minucioso de área técnica mas eu consegui dar uma olhada e resumbrar um panorama de controle nessa área então eu queria me colocar à disposição se necessário o corpo das pessoas especialistas para que a gente montasse um cadastro único não só olhando para esse momento hoje a gente não pode olhar mais para o que está acontecendo agora o que está acontecendo agora e o que pode vir futuramente para a gente montar um cadastro dessa forma a nível de Estado com controles localizados e regionais com todas as informações peculiares a cada tipo de endemia a cada tipo de situação de necessidade de sangue então eu queria me colocar à disposição para se necessário o corpo montar esse cadastro essa ferramenta existe hoje no Estado é uma ferramenta que inclusive as maiores organizações do mundo usa e ela serve para usar em todas as áreas hoje nós usamos para controle de tudo que acontece em termos de obras do Estado mas ela é perfeitamente aplicada para um controle a nível vamos supor de CPF de bairro de uma situação de tipo de sangue se já teve alguma doença contagiosa ou não então estou à disposição se preciso o futuro é só me chamar obrigado Paulo eu acho que é importante sim um novo cenário a vida não vai ser a mesma depois dessa pandemia nós vamos nos despertar para vários outros sentimentos e para várias formas de atuação diferente do que nós estávamos fazendo e o nosso senso de autorresponsabilidade eu acredito que vai aumentar mais até porque eu acho que por nós nunca ter passado nós nunca passamos por guerras e por nenhum enfrentamento externo que faz um impacto na nossa vida como nós estamos passando agora então nós que hoje estamos no poder público representando dentro das nossas atividades a população nós precisamos apontar novas saídas e também sermos proativos para poder ter soluções para tantos problemas que se arrastam também ao longo de várias décadas e séculos então a sua ideia é muito importante nós estamos tendo acesso a várias coisas novas já tinham utilizado essa ferramenta mas não faz parte do meu dia a dia agora ela está fazendo parte já acrescentamos o zoom como ferramenta fundamental para o nosso trabalho nós todo dia temos uma duas três reuniões por essa ferramenta então e tantas outras situações que vão aparecer a palavra continua aberta para a gente encerrar eu gostaria de falar primeiro agradecer a oportunidade eu acho que o trabalho compartilhado é muito melhor do que o trabalho sozinho porque as pessoas não sabem mas às vezes a gente esquece só na hora da necessidade que a gente lembra disso eu agradeço aos colegas que se disponibilizaram na área de casa para nos ajudar nós vamos com certeza conversar mais junto com o setor de captação aqui do Imosu para ver esses dados como que a gente pode compilar e como que a gente pode trazer esse doador para cá ajudando ele vir porque às vezes tem doador que tem com vontade mas nem em passos de ônibus ele tem para vir então é muito importante esse transporte é muito importante a gente ter esse cadastro por de página importante todos os dados então eu agradeço muito nós vamos com certeza trabalhar junto a partir de agora e muito obrigada deputado na frente do aglomentário porque o trabalho conjunto é o melhor do tempo muito obrigada bom quero encerrar nossas palavras colocando mais uma vez a Etel agradecendo o trabalho da Etel do Messias mas colocando a Etel como nosso pivô né todas essas ideias é importante elas serem construídas e ter uma pessoa que centralize os encaminhamentos então a Etel ela tem feito isso já e importante Etel a gente passar o que está sendo construído o Paulo o Paulo Celso que detém uma visão mais sistemática dessa dessas ideias para que a gente possa também construir de uma forma tecnológica planejada usando também as tecnologias que nós já temos disponíveis e muitas vezes não são utilizadas para outros setores é utilizado para infraestrutura para outras coisas mas por exemplo não é utilizado para as epidemias por exemplo e essa ferramenta pode vir a somar muito e nos auxiliar nesse momento quero agradecer a presença de todos foi muito importante a participação de cada um de vocês e que nós possamos planejar uma próxima reunião não com muito tempo depois não com um espaço de tempo maior do que um mês porque nós queremos daqui um mês já estarmos de volta às atividades mas como diz as pessoas que vivem em caverna você não pode pensar num futuro muito distante você tem que pensar em sobreviver aquele dia e eu quero passar nessas considerações finais para todos vocês que estão isolados e aqueles que estão trabalhando de uma forma mais restrita também com mais distanciamento social verem no youtube uma palestra sobre isolamento social sentimentos de viver o isolamento social da filósofa Lúcia Helena Galvão é uma palestra muito interessante que aborda as questões de trabalho que abordam as questões familiares a questão da rotina a questão da 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 nossa é psique enfim é uma palestra bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês essa essa palestra que é a Lúcia Helena Galvão entrem no youtube e vocês terão acesso a essa palestra que vai auxiliar muito no enfrentamento diário de cada um no mais que Deus nos abençoe nos ilumine para que nós possamos fazer esse enfrentamento ombreados pela solidariedade pelo senso de dever cumprido para que quando tudo isso passar nós temos que ter em nosso coração que nós fizemos o nosso máximo esse é o sentimento que vai ficar todas as nossas incertezas no futuro estarão soltos por terra não terão sentido nenhum mas o que vai ter sentido de fato é aquilo que nós fizemos de relevante para dar resultados positivos para a nossa sociedade encerro então essa reunião e dizendo a cada um de vocês se cuidem porque nós precisamos de você muito obrigado que Deus nos abençoe tchau tchau